Esse é meu rio Bate, bate, bate o coração Não liga e deixa quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida é coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida é coração É o amor que a gente tem pra dar Cida Moraes Conversando com Eva Ramalho No lançamento do seu CD Oi, tum, tum, tum Bate o coração Esse é meu rio E aí, Hesky? Tô aqui no Leblon Cobrindo o lançamento do CD Da Elba Ramalho Vambora lá dançar É isso aí, gente Vamos sambar? É, vai, é isso aí Viver em paz e fazer música E trabalhar E olhar com condescendência pra todas as coisas E amar muito E cantar Tudo isso Deixa a gente com a mente quieta Espinherete e o coração tranquilo, né? Qual o ingrediente pra sua energia no palco? Conta pra gente, são mil Elbas? Eu acho que a mesma Elba Só que eu sou uma pessoa naturalmente muito feliz E muito em paz E eu gosto muito do que eu faço Então quando eu venho pra cantar E vejo aquela plateia enorme na minha frente Como ontem, por exemplo, em Pernambuco Milhares de jovens universitários Dá um prazer Eu sinto que eles estão esperando que eu provoque eles em algum momento E eu só sei provocar de uma forma Semeando a alegria por onde eu passo Eu estive no teu último show na Net Rio E eu percebi que você não terminava de cantar Porque cada vez o povo invocava mais você E você mais dava pro povo E dava aquela energia E não acabava nunca Porque eu acho que cantar Tá dentro, né? Tá Faz bem, faz bem pro espírito Quando a gente nasce com esse dom E a gente sabe cultivar A gente sabe trabalhar isso E sabe, sobretudo Ser manso diante do mundo, né? Aí você nunca perde o teu equilíbrio Vai sempre olhar na estrada Como algo gostoso, positivo Então cantar é um ofício Eu gosto do ofício Um recado pros fãs Tô feliz no novo disco Eu tô feliz desse momento de vida Que eu tô vivendo Muito tranquila, muito serena Buscando cada vez mais as coisas do alto É isso que eu desejo pras pessoas Mente quieta, espinharia, coração tranquilo E a profissão de fé sempre Beijo no coração Obrigada por estarem comigo 32 anos depois, né? Como é que a gente descreveria Elmar Hamal? Energia, explosão E o que mais? E muito talento Muito talento Muita alegria Elba é uma pessoa que Que faz a gente se sentir muito bem Do lado dela Ela é muito positiva Ela é muito alegre Muito pra frente E tem muito talento Ela tá muito bem, né? E como é que ia fazer Trabalhar tanto tempo com a Elba? Olha, é muito bom Porque senão Não estaria Já tô com a Elba Desde o primeiro disco dela Já produzi tantos discos de Elba Dirigi tantos shows dela Esse é mais um trabalho E tem uma facilidade A gente é muito amigo Fora do profissional Então quando precisa Quando o profissional O bicho pega um pouco Aí os amigos entram em campo Pra apaziguar E dá tudo certo no fim Porque a gente se dá muito bem Ela tem alguma superstição Antes de começar a gravar o CD? Não, a Elba é muito relax É muito relax trabalhar A gente troca muita ideia A gente discute repertório Arranjos Ela dá opinião A gente tem uma coisa De muita cumplicidade E não tem essa coisa Ela é muito à vontade Chega no estúdio Chega e canta Canta de manhã Porque artista não gosta De cantar de manhã Ela não tem nenhum tipo De problema não É muito fácil De trabalhar com a Elba Obrigada Obrigada Você sabe que Tudo que é bom Tem e acontece Sempre em conjunto Porque tudo que é bom Acontece e eleva Né, gente? Vamos contar O que está acontecendo hoje A gente está aqui No lançamento do CD da Elba Morena Conta pra gente O que você está fazendo aqui Essa morena bonita Que com certeza Deve ter uma voz linda Olha só Em primeiro lugar Eu quero dar os parabéns A Elba pelo disco Os parabéns ao Zé Américo É um grande maestro Eu estou aqui Para prestigiar o trabalho da Elba E agradecer Porque eu trabalhei com ela Durante 18 anos Fiz parte do vocal da Elba E todo o sucesso da Elba Eu me sinto feliz Porque eu faço parte Desse trabalho também Eu vim prestigiar a Elba Trabalhei com ela também Muito tempo E o sucesso dela Pertence a gente também Porque é uma amizade De muitos anos E profissional também Pelo visto Pelo visto Temos aqui A esposa A esposa do maestro Desse CD E de outros Do Zé Américo Bastos Eu sou Irassema E vim para dar parabéns A Elba Essa mulher Que é Fantástica E além de toda a explosão dela Ainda tem aquela coisa Muito gostosa Dela ser apaixonada Por Maria Como eu também sou Então parabéns a Elba Parabéns a Zé Américo Que eles continuem fazendo Muito sucesso E parabéns Para essas duas também Vozes maravilhosas E eu não canto Só em casa Você encanta Ah, obrigada Mas em casa eu canto Esse é o meu frevo Meu fogo Meu eterno carnaval Eu vou correndo Para não me atrasar Vambora lá dançar Esse é o meu frevo Meu fogo Meu eterno carnaval Eu vou correndo Para não me atrasar Vambora lá dançar Por favor Gente, não é nada disso Tem nada a ver com por favor Pare agora Nada disso Ai, que saudade Também não é essa música Ou quem sabe Que falta eu sinto de um amor Gente, o que é isso? Não sou cantora não Mas é lindo o CD Diretamente do Leblon Para você Eu sou Patrícia Ramalhete E eu também estou no Gente Carioca Eu sou o Jacaré do Patins E assisto Gente Carioca Yes, show de bola Vem assistir Gente Carioca Que maravilha Eu sou Deise Levy Sou carioca E claro, assisto todas as quintas O Gente Carioca Eu sou Mariana Dias E assisto Gente Carioca Eu sou Cássio Lopes Também assisto Gente Carioca Esse é meu Rio Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu Rio E agora, dia termina do estúdio Dejair e Renatinho Da banda, da banda de carnaval Deu na folia Eu não posso ficar nem mais ao meu mundo Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Show Morro Enjaçará Se eu rever esse trem E sai agora Sols e horas Sols, sols, amanhã Chegou na hora Que lindo, hein? E a dentiço, mulher Esse é meu Rio Mês de festa Mês de carnaval Tudo durante esse período de janeiro, fevereiro Deu folia Eu recebo aqui um CD Deu folia Que você não sai da cadeira Você pula na cima da cadeira É uma loucura Trouxe aqui o Dejair Que faz parte Dessa banda Desse conjunto Que é negócio de pular em cima da mesa mesmo? Rapaz, eu não tenho noção Essa banda aí Ela do nada surgiu E tem muito pouco tempo, né? Inclusive a equipe não pôde vir E agora o mais integrante O Renatinho Da banda O grupo de pagode Eis que loucura Que tá fazendo parte Infelizmente o pessoal não pôde vir Mas estou aqui representando essa equipe Representando a banda E pra falar um pouco, né? Dessa música ali de Maomé Que é a música de trabalho nosso É a música desse carnaval Eu acredito que a partir do dia 25 Ou dia 27 de janeiro Agora, daqui a duas semanas No máximo Tocando na FM o dia Vamos bombar, né? Esse carnaval vai dar o que falar Com certeza Ela vai estar tocando Porque como nós estamos gravando De repente já passou Tá no meio Quando grava é assim Você sabe Já está bombando nas rádios Agora, vocês mudam de repertório Porque acabou o carnaval Acontece o que com a banda? Não vai acabar nunca Não acaba nunca É um trabalho que a gente está fazendo eterno É uma parceria É uma equipe chão de bola Não tem isso além de Maomé Que é música de trabalho Não tem outras Música que tem Bye Bye Tem Vatiá Tem Cerveja Vou falar um pouquinho de todas elas aqui Tá? Tá bom Vocês Quantos elementos são no grupo? Hoje tem eu De Jair Tem o Renatinho Que loucura Mas se torno de 4 a 5 músicos Percussão Batera Guitarra Contrabaixo Cavaco Enfim A música A banda está bem legal As músicas estão Sim Júlio do Carioca Show de bola Entendeu? Vocês já fizeram a Bahia? Salvador? Ainda não Porque tem a ver, né? Não, tudo a ver É óbvio, né? Então, tipo assim Quando realmente Bombar Essa lei de Maomé Propostas Já tem várias propostas Para a gente Fazer esse carnaval Tem o Roça A Folia Que é o Carnaval Da Rocinha Aqui no Rio de Janeiro Já tem algumas coisas Para acontecer Inclusive em Salvador Enfim Está caminhando Os três são solteiros Porque, gente O que a gente recebe de e-mail Quando traz um jovem assim É uma loucura Está tudo solteiro? Olha Dá um close Dos rapazes bonitos Todos são solteiros? Olha a verdade O André é casado Renatinho é casado Sassá é casado Eu sou casado Com uma filha maravilhosa Gente, então é só Comprar o CD Porque eles estão Incomunicáveis Só dão autógrafo, né? A filha Mas é autógrafo Abraça Tem, claro que tem Elas querem chegar perto de você Eu estou brincando Mas acontece muito isso mesmo Eles querem sempre Aproximar do cantor Do ídolo Eu não, já estou Já pendurei as chuteiras Mas assim Meio que são umas cantadas Umas cantadas VIP Às vezes Você pendurou a chuteira Mas não está morto Não está velho, né querida? Está fazendo ainda Pois é Como fazer então Para contatá-los? Olha só Está no YouTube Bota no YouTube Bota a Banda de Ufolia Lá tem quatro trabalhos nossos Tem esse trabalho Da Lei de Maomé Tem a Bye Bye Tem Vadiá Tem Serviço E outras músicas Já estão entrando Entendeu? O telefone de contato É bom isso Está aí os telefones Tem o 7892 DDD21 7892 6288 8 asterisco 43077 Então a música De trabalho É Maomé Lei de Maomé Bye Bye A outra Vadiá e Cerveja Então você inspirou-se em Bye Bye American Way May American Todas as músicas que tem nesse CD As quatro músicas Na realidade são músicas de trabalho Mais uma em especial Que é a Lei de Maomé Que eu vou falar daqui a pouquinho Vou cantar até um pedaço dela Já pode falar e já cantar Bye Bye Tudo a ver com o Rio de Janeiro Maomé Tem tudo a ver com o Rio de Janeiro E você vai ouvir Paulo Cerveja Quem não gosta de beber aquela cerveja gelada E vadiar Qual o carioca que não gosta de vadiar? Vadiar, beber cerveja e não dirigir Por favor Afirmativo Aguento mais Dos altos aos baixos Não só nós do povo, não Os grandiosos estão fazendo essa maravilha Bom, então Obrigado pela presença Show Vai cantar ou não? Lei de Maomé agora Ao vivo Canta um pouquinho pra gente Beleza Quer casar comigo? É na Lei de Maomé Não tem nada de ciúmes É você e mais quatro mulher Vai ter casa, comida Cartão liberado pra você usar Perfume importado Carro de luxo Grife de moda Vai desfilar Muitas joias bonitas Pingente de ouro Massagem no spa Meu benzina O Sizang Vai virar madame A pegada é firme E você vai gostar Qual a mulher que não vai gostar dessa música? Pois é Por isso que a Priscila está doidinha ali trabalhando Mas não sabe o que fazer mais Está quase vindo pra cá, Priscila Está na fila Eu vou fazer uma pergunta pra Priscila Priscila, o que você achou da música? Adorou Ela falou sim com a câmera Muito bem Então obrigado pela presença Obrigado a você, Fernando Você é gente carioca Gente carioca, com certeza É isso que a gente gosta E eu assisto os gente carioca, né? Pra sempre Show É isso aí Música popular brasileira Música jovem Música erudita Qualquer tipo de música Não temos preconceito Esse é um programa da cultura carioca É um programa que vai pra sua casa Se tiver insônia, assista a gente Se acordou cedo, liga a gente às seis e meia E terça-tarde também tem às três horas E quinta é um novo programa inédito no canal 14 da NET Fernando Resch Para vocês Esse é meu rio Atenção Rio de Janeiro Aqui é o João Pedro Roriz E eu assisto o Gente Carioca Eu assisto Gente Carioca E você? Claro que sim, né? Galera, eu sou Cláudia Leite Sou Gente Carioca E tô aqui no Circuito Carioca Meu nome é Aretha Alves E eu assisto Gente Carioca E você? Oi, gente Eu sou Solange Gomes E também sou Gente Carioca E você?